Quando Lisboa A noite é-se Como um fleiro sem velas Alfamador Parece uma casa Sem janelas Onde o povo arrefece É numa água forte Em um espaço roubado a magoar Que a alfama fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de pranto Quatro muros de ansiedade Que à noite fazem um canto Que se acende Na cidade fechada Em seu desencanto A alfama cheira a saudade Alfama Não cheira a fado Cheira a fado Cheira a fado A solidão Cheira A silêncio Magoado Só a tristeza com o pão Alfama Não cheira a fado Mas não tem outra canção Alfama 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 Não tem Não tem Não tem Outra canção Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada A todos os presentes lá em casa Muito obrigada à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior por esta iniciativa Muito obrigada ao Dr. Miguel Coelho em parceria também com o Museu do Fado e com a Rádio Amália Espero que gostem desta tarde que vos estamos a proporcionar Muito obrigada Tenho vivido na esperança De voltar a ser criança Para em tudo acreditar E tenho Pedido a Deus Que pela luz dos olhos teus O céu Me desça a beijar Mas a esperança A morrer Jorou-me não se esqueceu E deu-me a fé por castigo E creio Sinceramente Meu coração Que não aumenta Ainda sonha contigo Porque será que é saudade É sempre a triste verdade Os que amaram Os que amaram Como eu Morreu a fé e a esperança Eu não voltei Eu não voltei Eu não voltei A criança Tu não voltaste Eu não voltaste Eu não voltei Eu não voltei Porque eu não voltei As tuas lindas Saudades trazem do mar A voz fresca do ardino Ajuda o sol a nascer E o bailar de uma farina Ao descer uma colina Sabe o gosto de viver Onde é que o sol tem mais bela claridade Em Lisboa, em Lisboa Onde é que a noite canta a palavra saudade Em Lisboa, em Lisboa Onde é que o fato tem mais alma e mais verdade Em Lisboa, em Lisboa Não há nociidade Como Lisboa, como Lisboa Canoas dormem poisando Os rebos à beira cais E há moços que andam pescando Que as chope as luzes reais Lisboa, bela Lisboa A moça de inspiração Do César e do Bessoa Em suas atas já voa O assunto de uma canção Onde é que o sol tem mais bela claridade Em Lisboa, em Lisboa Onde é que a noite canta a palavra saudade Em Lisboa, em Lisboa Onde é que o fato tem mais alma e mais verdade Em Lisboa, em Lisboa Não há nociidade Como Lisboa, como Lisboa Onde é que o sol tem mais bela claridade Em Lisboa, em Lisboa 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 Não há nociidade Como Lisboa, como Lisboa Muito obrigada Em Lisboa Procura-me esta noite Procura-me esta noite Que eu quero-te contar O que passei sem ti Desde que te deixei Desde que te deixei Para curar-me esta noite E sabe perdoar-me esta noite Que eu esqueço o que sofri Pelo muito que te amo Procura-me esta noite E eu levo o coração repleto De ansiedade De ansiedade Procura-me esta noite Procura-me esta noite E o fogo da paixão E o fogo da paixão Encontre-me esta noite Encontre-me esta noite E o fogo da paixão E calor, encontras-me esta noite, mil noites, mil noites como dantes, cheinhas de alegria, de beijos e calor, procura-me esta noite. Se sabes que sou teu, não deixes que o rancor no teu peito se acoite, se a vida é tão pequena, não esperes, amor meu, o coração que já passou. Para curar-me esta noite, se a vida é tão pequena, não esperes, amor meu, o coração que já passou, para curar-me esta noite. Muito obrigado. Boa tarde a todos, todos os ouvintes, todos os que se encontram em casa e que são muitos com certeza a ouvir esta Hora de Fado. É estranho chegarmos ao fim e não ouvirmos os aplausos a que estamos habituados, mas é reconfortante saber também como se estão a escutar todos. Muito obrigado. Obrigado também por esta iniciativa da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que faz falta. Eu confesso que estou a cantar como se fosse a minha primeira vez. Os nervos são muitos, já era muito tempo sem cantar e, portanto, isto acontece. Acho que é geral de todos que estávamos a conversar ali atrás. E, portanto, mas penso que irá correr bem, que seja do vosso agrado. São oito edições. Mais uma vez a todos, muito obrigados. E, bem, já vou, acabei de cantar o Procura-me esta noite. Vou continuar e cantar o Fado Triplicar. Bora lá, para ver aqui o Sandro e o Ivan brilharem, que já faz algum tempo. Por que canto e sem sentir quero expandir e definir este meu ponto de vista? Por que canto e sem sentir quero expandir e definir este meu ponto de vista? Não é fadista quem quer ter o prazer e aprender, mas sim quem nasceu fadista. Não é fadista quem quer ter o prazer e aprender, mas sim quem nasceu fadista. O Fado Triplicar se no passado deu brado e gostaram de ouvir. O Fado Triplicar se no passado deu brado e gostaram de ouvir. Eu digo sinceramente, não presente a toda a gente, porque canto e sem sentir. Eu digo sinceramente, não presente a toda a gente, porque canto e sem sentir. Tenho em mim um bom amigo sem perigo de ser antigo que eu vou no sentido divorced Tenho em mim um bom amigo sem perigo de ser antigo que eu vou no sentido divorced Digo pois em todo lado para o fado está por um lado, Não é fadista quem quer Eu digo pois em todo lado para o fado está por um lado Não é fadista quem quer Qualquer pessoa se rende Não sofreu e compreende que a voz nunca se conquista Qualquer pessoa se rende Não sofreu e compreende que a voz nunca se conquista Badista, não pode ser, ter o prazer e aprender A chicanha é seu badista Badista, não pode ser, ter o prazer e aprender A chicanha é seu badista Eu ouvi, ouvi uma palma E então vou terminar, mais uma vez A todos, muito obrigado Continuam a assistir a estas edições Que saudades que eu tinha de cantar E vou terminar com o fado menor Em ré também, tudo em ré Bora lá Três fados dentro de um fado A chicanha é seu badista Quando em pequeno chorava Minha mãe Para me calar Quando em pequeno chorava Minha mãe Para me calar Um fado triste cantava E eu Parava de chorar Um fado triste cantava E eu Parava de chorar Agora tudo mudou Sou homem E quando canto Choro Ao lembrar o encanto Que tanta vez me calou Já não me embala Cantando Essa velhinha tão bela O senhor Não me embala Cantando Essa velhinha tão bela Por favor Por favor De quando em quando Sou eu que canto Para ela Agora De quando em quando Sou eu que canto Para ela Ela ouvindo Com carinho Sua canção No abraço Ela ouvindo Com carinho Sua canção No abraço Vai embalando O netinho Dorme no seu regaço Vai embalando o netinho Que dorme no seu regaço Que dorme no seu regaço Três vidas, um coração E o mesmo significado Três vidas, um coração E o mesmo significado Esperança, amor, recordação Três fados dentro de um fado Esperança, amor, recordação Três fados dentro de um fado Esperança, amor, recordação Três fados dentro de um fado Minha mãe, aquela mãe que Deus me deu A chorar A chorar, a soluçar por me ver triste Minha mãe, aquela mãe que Deus me deu A chorar, a soluçar por me ver triste Se a morrer, ela não for morar no céu É porque o céu na verdade não existe Se a morrer, ela não for morar no céu É porque o céu na verdade não existe Obrigado Minha mãe, aquela mãe que Deus me deu Minha mãe, aquela mãe que Deus me deu Minha mãe, aquela mãe que eu deixei Minha mãe, aquela mãe que ela tinha Minha mãe, aquela mãe que eu dedico Minha mãe, aquela mãe que Deus me deu Se inscreva no canal 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 Desde a graça até a guia Não vi fadistas nem fago Desde a graça até a guia O casar e o cianinha Cheio de fé e virtude À volta da capelinha Da senhora da saúde À volta da capelinha Da senhora da senhora da saúde Foi ali onde a severa cantou o fado E viveu, mas o fado dessa era morreu Quando ela morreu, mas o fado dessa era morreu E da velha tradição Já pouco resta hoje em dia Já pouco resta hoje em dia Esses tempos que lá vão Não voltam a morrer, não voltam a morreria Não voltam a morreria Devemos estar neste momento Continuem aí Obrigada Senhora da senhora da velha Também sou um pescador que anda no mar Ao largo da vida a proei As vagas têm fim Está meu barquito de sonhos Quase a naufragar As minhas redes lancei com confiança Colhi só das ilusões no mar Perdi o âmbito da esperança Eu não sei remar assim Senhora da Nazaré Rodei por mim Ao largo da vida a proei As vagas têm fim Está meu barquito de sonhos Quase a naufragar As minhas redes lancei com confiança Colhi só das ilusões no mar ruim Perdi o lembre da esperança Eu não sei remar assim Senhora da Nazaré Rodei por mim Rodei por mim Vamos cantar a nossa Lisboa Vamos cantar a nossa Lisboa Uma velha cidade Cheia de encanto e beleza Sempre formosa a assumir E não vestir sempre airosa O branco véu da saudade Cobre o teu rosto linda princesa Olha, ai senhores Olha, ai senhores Esta Lisboa da outras eras Dos cinco leis Das espalhas E das toiradas viais Das festas Das seculares processões Dos populares Dos populares Pregões Maticais Que já não voltam mais Lisboa doira e de prata Outra mais linda Não vejo Eternamente a cantar E a bailar De contente O teu semblante se retrata No azul cristalino do tejo Olha, ai senhores Esta Lisboa da outras eras Dos cinco leis Das espalhas E das toiradas viais Das festas Das seculares processões Dos populares Pregões Maticais Que já não voltam mais Podem cantar Olha, ai senhores Esta Lisboa da outras eras Dos cinco leis Dos cinco leis Das espalhas E das toiradas viais Das festas Das seculares processões Dos populares Pregões Maticais Que já não voltam mais Muito obrigada Muito obrigada Fiquem seguros Obrigada Procuro Nem volto a terás Nem volto a terás Eu sei Dizem todos que é loucura Andar Andar à tua procura Sabendo bem Onde tu estás Procuro Procuro E não te encontro Procuro E não te encontro Procuro Procuro Preferes Preferes O outro E queres Que eu nunca vá Ter contigo Por isso Por isso Tenho O destino Marcado E vou Procurar-te Ao passado Para lembrar O amor Antigo Procuro E não te encontro Procuro Procuro Nem sei o quê Só sei Que por vezes Ficamos Frente a frente Ao ver-te ali Finalmente Procuro E não te encontro Procuro Procuro Finalmente Procuro E não te encontro Obrigado a todos Desde já Muito boa tarde A todos aqueles que se encontram em casa e bem A protegerem-se Quero agradecer Quero agradecer Também A Junta de Freguesia Santa Maria Maior Sob a alçada do Dr. Miguel Coelho O magnífico Lembrança que teve ao trazer o Fado ao Átrio E também ao Museu do Fado Que faz parceria com a Junta de Freguesia Santa Maria Maior Para não deixar morrer o Fado e os Fadistas A todos eles muito obrigado Enquanto Encontro-me emocionado Parece uma estreia Porque são Já há muitos dias Já há muitas noites sem cantar E É para todos vós a minha atuação Fiquem em casa e protejam-se Muito obrigado E podem acompanhar lá em casa também É verdade É já toda a gente sabe Loucuras de não Meu coração Sossega um pouco Essa paixão É uma ilusão Não sejas louco Não sonhos mais Porque só vais Sofrer de novo Outra aventura É uma loucura Que não aprovo Tempo perdido Tenta esquecer Tira o sentido Dessa mulher A vida é breve O desespero Turva a razão Escuta o que eu digo Sossega a alma Meu bom amigo Vive com calma Amor proibido Não faz sentido Não faz sentido Loucuras não Tempo perdido Tempo perdido Tenta esquecer Tira o sentido Tira o sentido Tira o sentido Fundo Tira a alma Meu bom amigo, vive com calma Amor proibido Não faz sentido Loucuras não Muito obrigado a todos Agora, o que é que a gente vai cantar? É verdade Estão lá em casa à espera De certeza que muita gente me ouve há 37 anos Pede-me sempre um tema para cantar E eu estou sempre a dizer que não Tenho medo de me esquecer da letra Mas para todos vós que estão em casa Rosa Betão de Gente Paulo de Carvalho E de José Carzari dos Santos A força que tive de momento Descendo o teu corpo A primeira vez Tens agora no teu ventre em movimento O filho que a gente vê Depois irá pouco a pouco Ficando maior Por dentro de ti O teu corpo Me segreda Quando logo Que o meu filho está aí Eu fui a semente Tu és o canteiro De um cravo de carro Que tem o meu cheiro Eu fui o arado Tu foste a seara Sear de trigo sem fim Sear lavrada por mim O que um homem sente Quando a companheira Dá flor no presente Para a vida inteira É como se o sangue Fosse uma roseira Roseira Botão de gente Rosa da minha roseira A vida que desce outra É vida parida É vida maior Tens agora ao palpitar a minha vida No teu ventre No teu ventre, meu amor Depois o sangue dos dois Dará vida nova Dará uma flor Flor de carne Desconta Primavera No teu ventre, meu amor Eu fui a semente Tu és o canteiro De um cravo de carro Que tem o meu cheiro Eu fui o arado Tu foste a sear Sear de trigo sem fim Sear lavrada por mim Oh, que um homem Sente a tua companheira Dá flor no presente Para a vida inteira É como se o sangue Fosse uma roseira Roseira Botão de cheiro Rosa da minha roseira O que um homem sente Quando a companheira Dá flor no presente Para a vida inteira É como se o sangue fosse Uma roseira Roseira tão urgente Rosa da minha roseira Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Naquele típico sótão Naquele típico sótão Sob as telhas mais antigas Da rua da Amendoeira Ainda há traços que denotam Ainda há traços que denotam O sabor dado às cantigas Pela Matilde Pela Matilde A Matilde dava alfato Uma graça de outros estilos Um velho café cantar Que ficava mesmo ao lado Da estalagem dos caminhos No velho café cantante Que ficava mesmo ao lado Da estalagem dos caminhos No sol No sol tão esconso E sujo Três sombras De portofano Espreito Amoraria Amoraria Ai as lágrimas As lágrimas do maruxo Os ciúmes De um cigano E os remorsos De um rofia As lágrimas do maruxo Os ciúmes de um cigano E os remorsos de um rufia Senti presos os meus pés Mas desviei o caminho E quedei-me ali a meira Só para ver outra vez Aquele só tão velho Deu 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 Amendoeira Só para ver E uma desgarrada a fechar Muito obrigado a todos Até uma próxima Protejam-se Obrigado Sandro Costa, Ivan Cardoso e Diogo Rocha Pedro Galvez Muito obrigado a todos Aplausos 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 Aplausos